Fala meu querido aluno, a você inscrito do canal Geografia 2.0, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olha só, para você que está assistindo aí e não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para todas as notificações e deixar aquele gostei que ajuda demais aqui o nosso canal, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui o nosso conteúdo do tópico 3.4 do Edital, que vai falar exatamente sobre a regionalização e a organização do sistema mundial. Bom, antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula, eu quero mandar um grande abraço para todos aí, que tem deixado aqui os comentários, que tem aí, que tem o maior carinho de mandar mensagem, parabenizando, obrigado demais, tá bom? E aos meus alunos da plataforma, né galera? Nós chegamos aí a duas turmas já, graças a Deus. E aí, se você quiser conhecer a nossa plataforma, nós temos aí um link aqui, ó, na descrição, que eu vou mostrando, não quero colocar aqui no YouTube, poderia colocar, mas eu não quero tomar o teu tempo. Aqui na descrição eu tenho um link com a demonstração da aula da plataforma, como ela funciona, o preço, o valor está no valor de R$ 49,90, dividido até 5 vezes no cartão, O tempo de acesso, ele é vitalício, tá? Não tem tempo de acesso, não tem quantidade de acesso, número de visualização de aula, não tem isso não. Comprou uma vez, já era. Deus do livre, se você não passa nesse concurso, vai ter conteúdo de geografia para você estudar para o outro certame. E por aí vai desenvolvendo o assunto, tá bom? Então adquira já o nosso material. Para mim é um enorme prazer fazer os 32 tópicos que estão aqui, ó, relacionados ao Edital. Imagina aí você ter em suas mãos uma plataforma sem se preocupar na área de geografia e estar procurando ali, procurando aqui, procurando em determinados grupos, esperando live de professor, esperando boa vontade de professor fazer. Não. Você tem lá o teu material, você tem lá a tua plataforma, com todas as aulas, com todos os PDFs, acabou. Acabou a preocupação. E não se esqueça, ah, professor, tá caro. Tá não. Lembre-se, todo investimento na tua educação e no teu futuro é válido, tá bom? Então vem comigo, adquira o material e tenha o melhor do conteúdo de geografia para você. Eu tenho certeza que dá certo. Vem comigo, porque eu faço material para o aluno passar. Não é para vender, simplesmente. Se eu fosse para vender, eu colocaria ali o material e pronto, tchau. Mas não. Eu deixo meu e-mail para suporte, eu deixo meu telefone para suporte, meu telefone está disponível 24 horas para você, aluno entra para tirar dúvida comigo. Vamos ter também plantões de dúvidas semanais e também os nossos aulões pelo Meet. Nós estaremos fazendo nossos aulões aí, tudo para a plataforma, tá bom? Então eu vou colocar as aulas aqui no YouTube, mas eu quero intensificar o meu trabalho na plataforma, que é para honrar os meus alunos. Aqueles que realmente, ó, querem desenvolver o conteúdo de geografia e que contam comigo para uma boa prova. Então eu vou me pegar aí e vou honrar a confiança desses meus alunos aí, que depositaram pagando material e requerindo material de alta qualidade. Então vem para cá. Olha só, vamos para mais algumas dicas, tá? Professor, me diga uma coisa. O que seria o termo regionalização? Regionalizar nada mais é do que o ato de compreender. É de você dividir os espaços para que você venha a entender como ele se configura. Deixa eu mostrar para você aqui rapidinho. Olha só. Vamos pegar aqui duas áreas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a América. Vamos pegar aí, por exemplo, a Ásia também. A América é o segundo maior continente do mundo, tá? A América só vai perder para a Ásia. O que acontece é o seguinte. É que a Ásia é dividida em seis regiões. E a América é dividida em duas regiões. Mas, professor, não tem a América do Norte, Central e Sul? Tem. Essa divisão é chamada de divisão oficial. A divisão oficial vai utilizar apenas um critério. O critério natural, que vai dividir de maneira política, administrativa, territorial, as divisas entre os países. Por exemplo, a divisa territorial entre Brasil e Bolívia, Brasil e Venezuela. A divisa territorial entre Estados Unidos e Canadá e ao México e ao Sul. Essas divisas vão obedecer sistemas políticos naturais, como um rio, um morro, uma escarpa, como uma área de ondulação, de elevações em relevo. Tudo isso vai ser classificado como base para a compreensão da divisão entre territórios. Só que aí nós temos algo mais específico, que foi criado pelo IBGE, IBGE não, IBGE no Brasil, que foi criado pela ONU lá no Novo Mundo, ou Novíssimo Mundo, como nós entendemos. Novo Mundo não, é Novíssimo Mundo. Isso aí nós vamos chamar de Nova Ordem Mundial. Nós vamos entender como é que os países são divididos a partir dos seus critérios históricos. Nós temos vários os critérios. Nós temos o social, o econômico, o político, o natural, o histórico, o religioso. Nós temos vários os culturais, etc. Nós temos vários critérios. Mas existe um que vai classificar o continente americano, que é a questão histórica. Se você observar o processo de colonização dos países da América, você vai conseguir interpretar que países como Estados Unidos e Canadá foram dois países que tiveram um sistema colonial totalmente diferente dos países do México até o extremo sul. Como, por exemplo, os seus colonizadores. Nos Estados Unidos nós tivemos os britânicos, os ingleses, e no Canadá os franceses. Já no México o sistema é totalmente diferente. Temos aí a presença dos espanhóis. Então nós vamos ter uma divisão totalmente favorecida a partir dos critérios históricos, a partir da língua e do dialeto. Nós vamos ter a América anglo-saxônica, que é uma América anglo-dominação, saxônica-saxões. Portanto, terá apenas dois países, como os Estados Unidos e Canadá. Já ao sul, nós vamos ter o México, que foi colonizado pelos espanhóis. E aí vem a língua latina. Nós temos do México até o Chile, toda uma área que nós vamos chamar de América Latina. Tomando como base a proporção desses mesmos fatores, vamos para a Europa, Europa Oriental, Europa Ocidental, para o território da África, África Setentrional, ou dividida por uma região chamada de Magreb, que vai dividir a Setentrional da Sub-Sahariana. Nós vamos ter aí o território asiático, dividido em seis regiões. A Ásia Setentrional, Meridional, Central, Extremo Oriente, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Nós vamos ter também a Oceania, o subcontinente australiano. Nós vamos ter Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Nós vamos ter também as Ilhas Fiji, as micro-regiões chamadas de Melanésia, Micronésia, Polinésia. São todas as áreas de divisões regionais que são estabelecidas no mundo para que nós venhamos compreender os espaços e interpretar ou até mesmo ajudar os governantes a desenvolver as suas atividades perante o local onde eles estão estabelecidos ou a compreender essas áreas de origem. E é a partir disso que eu venho para cá. A regionalização. Nós vamos dividir esse panorama regionalizacional em duas etapas. Nós vamos ter aqui, no século XX, na segunda metade, nós vamos ter de 1950 a 1989, onde esse período foi chamado de bipolar, que foi a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, o Ocidente comandado pelos Estados Unidos e o Oriente comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos ter aí o mundo dividido em dois sistemas, o capitalismo e o socialismo. E o que é que isso tem a ver? Regionalização. A regionalização do sistema mundial. Como é que o sistema se organizou? Pessoal, a partir disso daqui, nós vamos ter o mundo configurado. Nós vamos ter aqui o que nós chamamos de nova configuração. Nova configuração. Que configuração é essa? Nós vamos ter primeiro, segundo e terceiro mundo. Professor, como assim? Durante esse período aqui, em que nós tínhamos um mundo bipolar, nós vamos encontrar o mundo dividido a partir da escolha sistemática. Nós vamos ter o que conhecemos de países de primeiro mundo. país de terceiro mundo. Está aqui, ó. Países de primeiro mundo. Nós vamos ter países, países de segundo mundo. E nós vamos ter países, países de terceiro mundo. Terceiro mundo. Caramba, professor. Então, quer dizer que os países de primeiro mundo, eles eram mais ricos que os de segundo, que os de terceiro? Não, nada disso. Essa classificação aqui, pessoal, ela foi criada, não foi para nivelar os países em um ranking de países mais ricos ou mais pobres. Não. Esse nivelamento aqui, ele mostrou que os países de primeiro mundo eram países genuinamente capitalistas. Os países de segundo mundo, países socialistas. E países de terceiro mundo, países neutros ou aqueles capitalistas subdesenvolvidos. Então, quer dizer, qual é o melhor aqui? Não existe isso. Não existe. Essa classificação aqui de uma nova configuração de uma nova configuração que veio a se desenvolver durante esse período aqui, nós vamos ter... Que foi isso aqui, hein? Nós vamos ter aqui uma nova configuração de primeiro, segundo e terceiro mundo. Mas, Tiago, nova configuração é durante o século XX. Isso aqui já é do novíssimo mundo. É uma nova configuração. Agora, nós podemos atribuir também esse novo, nova configuração ao século XXI. No caso, aí, quando chega ao século XXI, nós vamos ter aqui, ó, a velha ordem. Esse nome aqui desaparece. Nós vamos ter aqui, ó, a chamada velha configuração. Tá? Entenderam aí o que eu fiz? Quando surge uma nova, essa aqui se torna velha. É muito simples. Aí, quando você tem aqui, ó, na regionalização, você tem o século XX e o século XXI. Tiago, me diga uma coisa. Nós temos aí durante esse período. Então, quer dizer que foi a partir... Está aqui, ó. A partir do ano de 1989. Foi a partir durante esse período aqui. Esse sistema aqui, ele vai ser chamado de Nova Ordem Mundial. Professor, o que seria esse termo Nova Ordem Mundial? É aquela ordem do mundo multipolar, a chamada multipolaridade. Nós não vamos ter durante esse período a bipolaridade. Foi aqui que nós tivemos a evolução da tecnologia. Nós vamos ter a evolução aí da internet, né? Nós vamos ter aí a corrida armamentista, biológica e etc. Mas, durante esse período aqui, a partir de 1989, a configuração vai mudar, viu? Nós vamos ter durante esse período aqui, ó, o mundo dividido em blocos. Está aqui, ó. O mundo... O mundo... Dividido... Dividido em... Blocos... Blocos... Econômicos. Econômicos. Beleza, professor? Então, é até conteúdo aqui do nosso edital, viu? O mundo dividido em blocos econômicos. Esse termo aqui, ele vai ser chamado como? Nós vamos chamar... Aqui não é mundo bipolar? Aqui nós vamos chamar de mundo multipolar. Mundo... Multi... Polar. Beleza? Mundo multipolar. Está aqui, ó. Aqui nós vamos ter o mundo... Bipolar. E aqui nós vamos ter o mundo multipolar. Que é o mundo das relações econômicas. Que é o mundo conhecido pela integração dos seus chamados blocos econômicos. E aqui nós vamos ter os acordos entre os países como o BRICS, o Greenpeace, a própria Organização Mundial do Comércio, entre outros. E aí quando ele fala regionalização e organização do novo sistema mundial, é exatamente esse aqui. É o novo sistema geopolítico. Agora, professor, me diga uma coisa. Eu estava estudando aí em um determinado conteúdo, em determinado sistema, em determinada plataforma, que a aluna adora comparar as coisas, né? Seguinte, esse termo aí, primeiro, segundo mundo, esse termo aí, ele ainda é utilizado nos dias atuais, que eu ouvi meu professor falando. Não, ele não é utilizado. Hoje, nós vamos utilizar uma nova configuração. Uma nova configuração. Que configuração é essa? Quando nós falamos nessa nova configuração aqui, estamos falando dos níveis de desenvolvimento. Está aqui, ó. Níveis. Níveis de desenvolvimento. Imagine os países, né? Nós já falamos sobre isso daqui, tem lá no ao vivo do nosso canal. Níveis de desenvolvimento. Nós vamos ter países desenvolvidos, nós vamos ter países emergentes e nós vamos ter países subdesenvolvidos. E vem aquela divisãozinha que nós já tratamos aqui também no nosso canal, que nós vamos ter isso daqui, ó. Países do norte, países do norte e do sul. A partir daqueles critérios, da união entre dois grandes fatores, né? Que é o chamado produto interno bruto e do IDH. A união deles vai formar a nova configuração mundial. Que estamos vendo aqui, ó. O novo sistema mundial e o novo critério de organização entre os países, tá? E aí vamos aprofundando os assuntos, vamos vendo pontos e mais pontos. Mas de antemão eu trouxe pra nós aqui essa grande dica pra que você venha estar antenado aí, inteirado nesse conteúdo aqui, para que você venha acertar as questões. E caso você queira aprofundar os assuntos, eu aconselho você a estudar dois conteúdos, tá? Nós vamos ter aqui a nova ordem mundial, tá? A nova ordem mundial, tá? Vocês vão estudar aí o sistema financeiro. Sistema financeiro. E vocês vão estudar aí também o sistema, sistemas, sistemas, sócio e, sócio e econômicos. Econômicos, voltados à questão política. Política. Sócio e econômico, voltado à questão política. É uma dica que eu dou pra você, pra você estudar esses três conteúdos aqui, tá bom? E nós vamos abordar isso daí muito mais, bem mais a fundo. Tá, pessoal? Quero deixar um grande abraço aqui pra vocês. Estarei à disposição sempre que precisar. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima. Guerreiros e guerreiras, caveira!